Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido como David Jones do mundo do Trap, mano E vamos começar com a notícia E de antemão eu já vim aqui trazer pra vocês uma notícia relacionada a XXXTentacion, cara E dessa vez eu vim trazer aí a retirada de uma acusação de uma violência doméstica do qual ele foi acusado enquanto ele tava vivo, tá ligado? Se você não lembra disso, tem muito tempo, essa é a acusação no qual fala aí que ele atacou sua namorada dentro de casa e coisas do tipo Ele tinha várias e várias acusações, mas essa era uma das mais de peso que existia entre ele aí e essa namorada dele E a real é que o juiz resolveu retirar essa acusação a partir de agora, tá ligado? Ela não existe mais Talvez isso não tenha um grande valor se comparado às pessoas assim que não estão dentro do caso ou algo do tipo Mas vale bastante pra família do cara, tá ligado? Pelo que foi veiculado pra gente aí, o juiz veio enxergar que de fato isso talvez possa não ter acontecido E agora em junção com a morte dele a gente não tem como provar nada Então ele decidiu retirar a acusação e fazer com que ela não exista mais Então isso é um sinal, vamos dizer que positivo, pra família dele, tá ligado? Que tipo, o pessoal começa a enxergar as coisas com um olhar diferente Não só aquele ex do capeta lá, que todo mundo achava que o cara era brigão pra caralho, tá ligado? Começa a enxergar um outro tipo de pessoa E pra família isso tem um grande valor, mesmo que talvez pra você ou coisa do tipo assim não tenha, tá ligado? Eu acho bem da hora coisa do tipo aí Mas enfim, cada um enxerga de uma forma e não cabe a gente ficar julgando não Isso aí a gente deixa pra eles E a real é que a música Fefe do 6ix9ine juntamente com a Nicki Minaj e com a produção do Murder Beat Simplesmente passou 100 milhões de visualizações, caralho Mas não é 100 milhões assim não, tá ligado? É duas semanas, mano, duas semanas, tá ligado? O 6ix9ine já emplaca a música não é de hoje, tá ligado? Todas as oito músicas que o 6ix9ine soltou aí, de fato com o nome 6ix9ine e o cara aí do cabelo colorido, tá ligado? Não o 6ix9ine antigo, emplacaram na Billboard, tá ligado? E essa aí também estourou muito rápido e muito mais rápido do que todas as outras, tá ligado? Tá certo que tem a participação da Nicki Minaj, né? Que é uma artista universal Que qualquer coisa estoura também, mas enfim, né mano? A música é muito foda e particularmente pra mim é uma das melhores músicas do 6ix9ine, tá ligado? Não vou negar mesmo, e eu falo mesmo descaradamente Pra mim é uma das músicas mais fodas, tá ligado? Mas enfim, essa música tende a crescer cada vez mais, cara Se em duas semanas ela pegou 100 milhões, o que ela não pode fazer em um ano, tá ligado? Vamos ver aí, provavelmente teremos mais participações de 6ix9ine com esses artistas da... Vamos dizer que da escola universal da música, tá ligado? Sei lá, imagina 6ix9ine Drake, Jesus amado Que bosta que não ia dar E pra fechar aqui também temos algo relacionado a 6ix9ine, cara Mas se você não sabe quando o 6ix9ine foi sequestrado aí Teoricamente roubaram as suas joias, tá ligado? Levaram aquela joia do Jigsaw lá Levaram 750 mil reais em joias, tá ligado? E basicamente ele tinha perdido todos os chains dele aí, tá ligado? Chains, 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 chains Enfim, mano E aí é que ele tinha perdido essas joias Mas agora ele voltou a reaparecer aí com elas, tá ligado? Em intermédio disso tudo aí Eu vi algumas publicações relacionadas a um suposto Instagram De um cara que tava com as joias do 6ix9ine Mas eu nem botei muita fé não Então eu resolvi nem trazer pra vocês, tá ligado? Foi algo que não estourou muito nas mídias lá de fora Mas aí é que agora ele aparece com as joias de volta, tá ligado? É que eu fiz com as joias do Jigsaw lá Provavelmente conseguiram recuperar aí ou coisa do tipo e vamos ver né cara de fato aí esse sequestro 6ix9ine é tipo um mistério tá ligado no mesmo tempo que eu acho que é verdade às vezes eu acho que não é mas enfim né tipo não vou ficar julgando se eu não sei o que aconteceu de fato mas na real mano é assim né assim vamos ver tá ligado mas a hora que ele recuperou as joias aí provavelmente vai estar apresentando elas de novo aí nas lives dele aí no instagram e coisas do tipo e agora temos a joia do digsal novamente aquela que roda também enfim vamos ver né mas esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado da notícia cara se tu gostou você já tá ligado minhas redes sociais estão aqui embaixo se tu quiser me seguir me acompanhar e saber tudo que eu faço e trago aqui pro canal é só tu me seguir nelas mas se quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap do trap do hip hop é só se inscrever no meu canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo então até o próximo vídeo tamo junto